Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Adam Sandler, um dos mais divertidos e queridos atores de comédia dos últimos tempos. Adam Sandler nasceu em 9 de setembro de 1966, em Brooklyn, Nova York. Desde cedo, ele mostrou um talento para fazer as pessoas rirem, e começou a sua carreira como comediante stand-up no início da década de 1980. Em 1989, Sandler fez sua estreia no cinema com o filme Going Overboard, mas foi em 1995, com o filme Billy Madison, que ele realmente começou a ganhar reconhecimento do público. De lá para cá, ele estrelou em vários filmes de comédia de sucesso, incluindo Happy Gilmore, 1996, The Wedding Singer, 1998, e Big Daddy, 1999. Mas a carreira de Sandler não se limita aos filmes. Ele também é conhecido por suas aparições na televisão, incluindo no programa de comédia Saturday Night Live, e por sua música, que é um elemento importante em muitos de seus filmes. Em 1999, ele fundou a produtora de cinema Happy Madison Productions, que produziu muitos dos filmes em que ele estrelou. Quando se trata de sua vida pessoal, Adam Sandler é casado com Jacqueline Titone e juntos eles têm dois lindos filhos, Cade Madison Sandler e Suni Madaline. Sandler E é isso pessoal, é assim que a história de Adam Sandler se desenrola até aqui. Seus filmes e sua habilidade de fazer as pessoas rirem o tornaram uma figura importante no mundo da comédia e sem dúvida o mantém na lista de atores de comédia favoritos de muitas pessoas. Continuaremos acompanhando sua carreira e seus projetos futuros. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.